Olá pessoal, tudo certo? Eu quero dar uma dica aqui, tá? Às vezes tem um carro falhando na oficina da gente e a gente, às vezes se bate em procurar o problema, passa os câmeras, os câmeras dão um monte de falha, né? Tá? E às vezes a gente fica pensando, pode ser módulo, né? Será que pode ser um módulo? Mas eu quero dar uma dica aqui, pessoal, às vezes é um simples aterramento, tá? Às vezes é um simples aterramento com mau contato e deixa o carro todo doido, marcha lenta irregular, engasgando, às vezes, tá? Não vai, dando um mape alto, som da lâmina travada e às vezes é um simples aterramento, beleza? Eu quero fazer um teste aqui, ó, se esse carro tá com aterramento bom, tá? Beleza? Então, a gente vai tentar fazer um teste negativo e positivo, tá bom? Primeiro passo, pra não ganhar tempo aqui, ó, coloca a flechinha em 200 ohms aqui, tá vendo? Coloca a flechinha aqui, ó, em 200 ohms, vai ficar assim, a ponta positiva com uma negativa, tá? Faz uma ponte aqui, ó, como se fosse na bateria negativa, tá? No ponto negativo, no borne negativo da bateria, beleza? Eu fiz uma emenda aqui, tá? Uma união aqui, porque não tem como deixar a pontinha ali, tá? Então, eu usei esse fio aqui só pra isso mesmo, beleza? Só um fio tá ligado aqui, ligado nele aqui pra fazer a ponte, beleza? Negativo. O outro negativo, que tá aqui sobrando, nós vamos tá vendo agora, fazendo o teste, de se ele tá, se o aterramento tá fraco ou não. Aqui não pode ser maior que 70, tá bom? Beleza, se for maior que 70, vai dar problema de injeção, às vezes vai acender luz de injeção, vai ter problema, às vezes não parar o fraco, tá? Beleza? Tema elétrica fica todo fraco, beleza? Então, vamos lá então. Vamos botar a ponta de bola primeiro aqui, e vamos acompanhar ali, ó. Beleza, 17 O motor está em marcha lenta Vamos colocar aqui Para nós ver Coloquemos aqui 17 também Vamos lá no aterramento Vamos cortar no aterramento Deu maior, está vendo? Por que deu maior? Porque é um pouco mais longe O aterramento É um pouco mais longe Beleza, pessoal? Aí talvez dê um pouquinho maior Vamos ver aqui Aí deu 20 Agora para nós ter a certeza Por enquanto está dentro do padrão Agora pela certeza Vamos ver se ele está bom mesmo É ligando os farol Ligando o ar lá dentro Se tiver ar-condicionado, liga o ar-condicionado Para a gente saber como está o consumo Vou dar uma segurada aqui e ligar o farol Só um minuto Pessoal, já liguei aqui O farol O ar, tá? Liguei o farol Liguei a luz alta também Vou mostrar para vocês aqui O farol está ligado E ele não pode ser maior que 70 Beleza? Aqui eu estou aqui Vamos botar aqui Está vendo, pessoal? Deu 62, tá? Beleza? Ele não pode ser maior que 70 Está dentro do padrão, tá? Dá para dar uma reforçada aí De que terra aí, beleza? Dá para dar uma melhora aí Beleza? Vamos ver aqui Na lata E vocês Aí, pessoal É o que eu digo Esse carro tem problema de aterramento, tá? Aí, ó Beleza? E não era com o farol ligado As luzes tudo aí, ó Não era para ser maior que 70, tá? Esse carro está com problema de aterramento Beleza? Deixa eu botar aqui Aí, ó 90, tá? Isso aqui dá um consumo de bateria Força um pouco mais a bateria E o motor aí, ó Vamos ver o motor Encostei aqui O motor aí já está dentro, tá? Mas tem que dar uma melhora Deixa eu encostar aqui Está vendo, pessoal? Aqui está 53, né? Tá? Mas aqui, ó Tá com 90 Ou seja Precisa dar uma melhora aí, tá? Na parte de aterramento aí Que está fraco, beleza? Esse carro aqui já deu para ver Que está com problema Não podia ser maior que 60, tá? Pessoal Agora vamos fazer a parte de positivo, tá? Mesmo esquema aqui, ó Mesmo esquema elétrico Bota um fio aqui Só para fazer a ponte lá Olha a medida de multímetro Agora com essa ponta aqui Vamos colocar lá no motor de arranque, tá? Lá no cabo do motor de arranque Beleza? E vamos ver quanto é que vai dar lá Vamos ver quanto é que vai dar Olha lá, pessoal O positivo está bom, tá? Eu encostei lá no motor de arranque No cabo do motor de arranque Vendo a bateria Está dando 55 Quer dizer que o positivo está ok, tá? É o negativo que dá com problema Beleza? Aí às vezes você pega um carro desse aqui Sofre Para batalha, luta Fica o dia inteiro aí E não consegue descobrir o problema É um simples aterramento aí, ó Está vendo? Então espero ter ajudado essa dica aí Beleza? Dá um joinha Dá um gostei aí E tamo junto Compartilha, né? Valeu, abraço Aterramento aí De... Sistema de aterramento aí Valeu, abraço